Dia de comparativo aqui no canal Aeskis Geo Pacemaker 3, Aeskis Geo Excite 8. Qual dos dois é melhor? Qual atende melhor a sua necessidade? Vou te contar tudo depois da vinheta. Salve, salve, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Kulen e este é o Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. E hoje é dia de comparativo aqui no canal, dois tênis da Aeskis Pacemaker 3 e o Excite 8. Dois queridinhos do meu coração e é uma grande batalha para ver qual deles tem a maior fatia no meu coração, mas eu vou te contar as diferenças e te ajudar a fazer a melhor escolha depois que você deixar o joinha nesse vídeo, se inscrever no canal se não estiver inscrito e ativar o sininho para receber todos os novos vídeos que a gente posta por aqui. Tem vídeo de tênis toda semana, não fique de fora, hein? Então vamos falar sobre esses tênis aqui, ó, começando pelo cadarço. Dois cadarços bem diferentes. O Pacemaker 3 é bem achatadinho e áspero. Tem o furo extra que eu não precisei usar porque eu encontrei um ajuste muito bom e ficou perfeito no meu pé. Enquanto o do Excite 8, ele é arredondadinho, afofadinho e áspero também. Também tem o furo extra e eu também não precisei usar também porque o ajuste ficou bem legal no meu pé. Dois cabelais bem similares em questão de material, mas em composição um pouquinho diferente. Dois cabelais em mexe com duas camadas. A camada de fora aqui do Pacemaker 3 é um pouco mais fechadinha do que a do Excite 8 e as camadas de dentro são bem confortáveis iguais. Enchimento de espuma no calcanhar, flipagem de contraforte também, dois tênis com forma média e dois tênis que você pode pegar um número a mais que o casual que já vão ser o suficiente também. A grande diferença do cabedal fica realmente pela camada de fora, que a do Excite 8 é um pouco mais abertinha do que a do Pacemaker 3. Na entressola, dois tênis com amplifon e com gel. A diferença é que o Pacemaker 3 tem essa parte em azul mais escura, que é num outro material um pouco mais macio. O que fica bacana é que a estabilidade do Pacemaker 3 ficou melhor do que a do Excite 8, que era uma reclamação de algumas pessoas que ele era muito macio a ponto de ficar um pouco instável, de você sentir as nuances do chão, as nuances do asfalto quanto você corria. Coisa que no Pacemaker 3 não tive mais esse problema e solucionou o único problema que eu encontrava no Excite 8. E no solado também, dois solados com bastante borracha. O Pacemaker 3 tem um pouquinho menos de borracha do Excite 8, mas em espessura, duas borrachas bastante espessas e com ótima durabilidade. Devem passar facilmente dos 700, 800 quilômetros, podendo chegar até 1000 quilômetros facilmente. Em questão de flexibilidade, o Pacemaker 3 é um tênis bastante flexível e o Excite 8 também é um tênis bastante flexível. Dois tênis que em questão de flexibilidade e conforto vão dar um show nos outros da categoria. Em questão de gripe também do solado, tranquilo. Você pode correr em dias de chuva, em dias de sol, que você não vai ter problema de escorregar, não vai ter problema de ficar sambando no chão, a não ser que você queira. Na sensação de corrida também, duas sensações bastante parecidas. Embora o Pacemaker 3 tenha se saído um pouco melhor nesse quesito, por conta da parte da entressola dele usar dois compostos diferentes, isso é o problema do Excite 8, que dava para sentir as pedrinhas, os desníveis no chão. Isso resolveu o problema e fez com que o Pacemaker 3 ganhasse o lugar do meu coração, que pertencia ao Excite 8. São dois tênis com propostas de pisadas mais macias e mais confortáveis e tênis para rodagens, para quem não se importa tanto com peso ou nada disso, mas que te levem muito mais longe. Em questão de visual, dois visuais um pouco diferentes, o Pacemaker 3 e o Excite 8. Mas são dois tênis muito bacanas no visual, bem acabados e bem bonitos até para usar no casual. Tem muita gente que eu conheço que usa o Excite 8 para o casual e eu tenho usado bastante o Pacemaker 3 no meu dia a dia também. E vocês, o que acharam do visual do Pacemaker 3 ou do Excite 8? Qual ficou mais bonito? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar umas ideias, porque é hora de pôr esses tênis na balança. O balanço do canal já está aqui a postos para me dizer que o ASIC GEL Pacemaker 3 no tamanho 41 masculino está pesando 320 gramas, enquanto o Excite 8 no tamanho 42 masculino está pesando 283 gramas. Sim, o Excite 8 é um pouco mais leve do que o Pacemaker 3, que na minha opinião não fez diferença na minha corrida, na minha sensação de corrida. E com certeza se você busca tênis com estruturas e amortecimento também não vai sentir essa diferença não. O que pode ter um pouco de diferença é o preço. O preço dos dois tênis aqui tem um pouquinho de diferença. O valor de lançamento do Pacemaker 3 foi R$449,99. Do Excite 8 R$399,99. Mas você já deve achar promoções boas do Pacemaker 3 na faixa de R$350,00 e do Excite 8 na faixa de R$200,00 a R$229,00. Essas promoções já estão em link na descrição e primeiro comentário aqui, junto com cupons de desconto que também já disponibilizei e já também estão na descrição e primeiro no comentário. Caso você queira acompanhar a evolução desses preços aqui, tem o nosso canal de desconto no Telegram também e lá posto todos os dias os melhores descontos de todas as marcas. E você já correu com o Excite 8? Com o Excite Gel Pacemaker 3? O que achou? Deixa aqui nos comentários para ajudar outras pessoas que estão em dúvida se devem ou não comprar esses tênis da Asks. E se chegou até aqui também, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri